O prazo para as escolas enviarem os dados do Censo Escolar de Educação Básica 2015 foi prorrogado para 28 de agosto. A data de referência dos dados ainda é 27 de maio. Os formulários devem ser preenchidos por meio da plataforma do EducaCenso pelo diretor ou responsável pela escola. O Censo Escolar é a referência para estudos sobre educação básica pública e privada no Brasil. Os dados permitem ao governo federal implementar e avaliar programas na área de educação. Para maiores informações, os gestores podem consultar o portal do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, INEP. De Brasília, Rafael Gasparotto.